Quem vai querer a mandioca da Maria de Sânia? Poucas vezes a TV nos deu momentos tão brilhantes quanto a dança de Maurício Kubrussli. Dança, Maurício Kubrussli. Dança, dança, dança. Semana passada você assistiu ao tutorial, desde a maquiagem à coreografia. Dança, Maurício, dança Kubrussli. Depois disso, milhões de brasileiros começaram a fazer suas versões da dancinha. Desce, Maurício Kubrussli, desce, Maurício Kubrussli. Sobe, Maurício Kubrussli, sobe, Maurício Kubrussli. Maurício Kubrussli, Maurício Kubrussli, Maurício Kubrussli. Balança, Maurício Kubrussli, balança. E aí, tá com tempo sobrando para fazer essa bobagem? Não. Não. Então, vai arrumar um trabalho aí, meu amigo. Ou então, se não arrumar, grava sua dança, sobe no YouTube, manda o link arroba Programa Pânico no Twitter ou no facebook.com.br Programa Pânico é o concurso Dança Maurício Cubrusli.